Música Família, eu sei que tá fora, claro que começa a batalha ficar muito louca, mas tem dois passinhos pra trás, todo mundo mano, só para poder trabalhar de boa, dois passinhos pra trás, dois passinhos pra trás, na mão Mildes. Ezequiel vs Jorginho, o Jorginho vai começar, joga a mão lá no alto daquele jeito, então vamos mandar uma vibe daquele jeito e até o final desse jeito e solta o beat DJ. A Begele já começou com o beat, então vem a Begele com a bola em cima hein família. Música 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 Vai ruir, porque eu faço minha disciplina Eu sempre cacho sempre na rima E você já sabe que aproximou o sangue É que você termina em ruínas E agora eu só pra te matar Esse é que você vai perder Eu sei o que esse é que faz de hoje Que é trocadilho e rima clichê Faz isso eu não vou aceitar Você sabe que esse é o critério De mim se você quiser passar Você vai ter que rimar um pouquinho sério Um pouquinho sério Você não rima nada Me diz como que eu vou rimar sério Se já me ensina a minha frente é piada Essa que é a diferença Por isso que eu tô na trajetória Faço trocadilho e rima clichê E esse trocadilho que fizeram história Antes é diferente entre nós Sem não rima nada Por isso que Dizem que pra mim você é piada Você quer falar da minha história Eu tô na instrumental Antes de falar da minha história Seja superior e eu faço igual Eu posso fazer igual Mas sabe que o verso insinua Antes de fazer a história Faça igual Mas primeiramente eu vou apagar a sua Porque agora será minha conquista Você não entendeu? Não leve a mão Eu tô uma página da sua história A última página no ponto final Você não é o ponto final Quer saber por que você tá no cubículo Eu não preciso apagar tua história Isso é só um capítulo Você quer saber por que eu tô no sapatinho Não preciso apagar a história do Jorginho É mais um MC que perdeu pra mim É mais MC que perdeu pra você Mas sabe no verso que agora eu contentei Pelo menos tem que ganhar uma Depois das mil surras que eu te dei Isso daí vai ter que ficar bem difícil Esse daqui é o teste O cara do Maranhão Virou uma maçote aqui da Zona Leste É, o cara lá do Maranhão Você tá na Zona Leste Por isso que tua rima não é verdadeira Você só representa a Zona Leste Eu represento uma região inteira Ele falou que me ganhou nesse free Com tua mãe, tua avó e tua tia lá Gritando pra ti É, muito legal deixa eu te falar Já pensaram em pessoas que não tem quem apoiar Minha mãe, minha avó e minha tia E é que eu sempre eu bato Eles estavam de plateia Mas eu ganhei por jurado Eu ganhei por jurado Parece mentir, teu argumento foi forjado Essa que é a diferença, eu tô tranquilão Eu carrego minha mãe no peito Mas ela tá no Maranhão Eita, nós Palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Todo mundo, pô Tá ligado Vamos de votação Jurados em 3, 2, 1 Jorginho 1 a 0 Mas nada está perdido Porque tudo que vai Volta Só tá perdido Se vocês não vierem com a mão lá em cima Vem geral com as duas mãos lá em cima Que o DJ Ader falou Que vai soltar o melhor beat que ele tem aí Vem geral Vem geral, vem geral Vem geral Vem geral Isso é batalha da leste Que chegou e vai de na cena Tudo que vai voltar Se ela não voltar Eu vou dar grau de generais Tudo que vai voltar Vem geral 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 E ele cai como uma luva Você é o Jorginho Eu sou Jorginho A gente bate quando chove chuva É coisa que você não entendeu Eu tô no compromisso Você falou que eu tinha que rimar sério Agora eu tô sério Eu tô pedindo por isso Essa é a fita Por isso meu Vai ser bacana Você pediu pra mim rimar sério Agora eu tô sério Então não reclama Até porque contra mim Você tá no P.O. Sua Zec rimar sério O MC vira só pó Mas sabe forceiro Que agora semeio Posso até virar o pó Retornaremos da onde veio Por isso mesmo Você vai apanhar Você não entendeu Essa aqui é a rima ligeira Ele falou Eu tô rimando sério Hora que eu começo Minha brincadeira Tem que entender Que você só apoia Por isso mesmo Que eu sou teu tormento Agora ele tá no modo sério Você eu trato como aquecimento Ele pode estar no modo sério Você não entendeu É o que eu vou dizer Pode ficar no seu modo sério Fica mais divertido Pode bater Nossa que rima clichê Por isso que sabe Que é a que chega Nessa batalha E rima eu vou desenvolver Eu tô no modo sério Ô meu aliado Você tá brincando Videogame tá desligado Ô videogame tá desligado Eu vou dizer Epic Game é mais um videogame Que eu não pude ter Ao invés de videogame Eu tive minhas ações Eu troquei a tela do game Por corações Trocou por corações Eu já tô na pista Poderia trocar por corações Cardiologista Mas eu não virei médico Pois eu fui eleito Eu virei MC Tava ouvida do mesmo jeito Salva a vida do mesmo jeito Médico com pisturi Você com suas frases de efeito Isso eu já entendi Que a rima é essa questão Pois minha rima tem o poder de plantar E tirar da depressão É Sinceramente isso não é mentira Enquanto você bota O exército atira Pois eu vivo no inferno E as minhas que estavam no meu pulso Eu botei todas no caderno E essa rima é do Barreto Então é com seu sangue Vai ser o que agora escrevo Eu gostei do seu sangue Certeza que isso é treta Descarrilha o seu sangue E chacaga da planeta Fechou Fechou, fechou Palma, palma, palma Valeu, daquele jeitão Palminha na mão Daquele jeitão E agora é com os jurados, né? Em 3, 2, 1 Terceiro e um voto para Jorginho Vamos para a votação com o público Para um só E com vontade Barulho para as imas de Foi quem começou, perdoa Voltando, faz o reverse Barulho para as imas de Ezequie Diferentemente barulho para as imas de Jorginho Não restam dúvidas, Jorginho Para a próxima fase Muito barulho para Ezequie Nossa, o Gombaralhão Tá boa água Tá boa água